Eu não sei o que é preciso Muitas vezes a vaidade Esconder tanta verdade Que eu sufoquei, que eu sufoquei Mas eu tenho que esquecer você As marcas de uma vida Uma dor, uma saudade Mas nas vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer Mas eu tenho que esquecer você As marcas de uma vida Uma dor, uma saudade Mas nas vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer As imagens repetidas Ansiedades reprimidas Você deixou E uma lágrima perdida Fez adeus na despedida Que eu não pedi Que eu não pedi Mas eu tenho que esquecer você Se uma vida Uma dor, uma saudade Mas nas vezes mal vivida Eu preciso esquecer você Não sei como fazer Mas eu tenho que esquecer você Eu tenho que esquecer você